A CIDADE NO BRASIL 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 É o que sei, adorar é o Cristo Nada pode acabar, a dor do coração Mas não existe, e hoje eu venho A voz de Deus, e agora Só se o meu sonho, se o meu sonho É o que sei, adorar é o Cristo Nada pode acabar, a dor do coração Mas não existe, e hoje eu venho A voz de Deus, e agora Só se o meu sonho, se o meu sonho A voz de Deus, e agora A voz de Deus, e agora A voz de Deus, e agora Não existe, e hoje eu venho A voz de Deus, e agora Tá com o Senhor Deixa o seu av比 A voz de Deus Amém. 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 Ele não desiste, mas Ele não desiste Ele não desiste, 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 Ele não desiste Eu vejo a glória do Senhor, eu já vi A sua mão, seu poder sobre mim Os céus abertos, hoje eu vou conquistar O amor descer desse lugar Eu vejo a glória do Senhor, eu já vi A sua mão, seu poder sobre mim